olá pessoal tudo bem com vocês vou ensinar vocês a fazer esse daqui ó esse testador aqui ó com a lâmpada pode testar positivo baixar o fio positivo tá vendo e testar fusíveis também que como você está testando o que eu usei aqui eu usei um cabo esse cabo aqui eu usei um cabo grosso tá vendo aqui eu usei uma ponta aquela de multímetro eu trouxe um multímetro aqui para vocês essa ponta aqui do multímetro arranquei o cabo arranquei o cabo e fui daqui ó esse descascado aqui inteiro tá vendo saiu um pontinho daqui de cima mas eu fiz ele aqui para que ele essa ponta aqui chegasse até nessa pareta aí você enrola certinho ali e vem colocando ele da uma pressionada a outra ponta você faz a mesma coisa a parte da lâmpada eu usei aquela lâmpada de carro da seta sabe e lâmpada de ré não faz as suas lâmpadas eu usei uma lâmpada branca de carro mesmo normal aqui no meu eu não usei o soquet soquetinho mas tem um soquetinho dá para você colocar aqui né positivo e negativo o positivo ele está soldado ele tem uma bolinha atrás né e eu soldei com solda atrás aqui do lado ele não consegue dar solda a solda cai se tem cai não consegue eu peguei deixei ponta grande que nem eu fiz na outra ponta enrolei inteiro que dá na lâmpada peguei fita isolante já passei fita isolante apertando deixar bem apertado para encostar aí restou é simples se você fazer o teste está funcionando essa ponta aqui as pontas de teste são as provas a lâmpada de teste então eu coloco um positivo positivo tem que ser 12 volts e a lâmpada de 12 volts vamos testar coloca aqui aí eu vou achar onde pegar o positivo negativo aqui terra não está dando certo é que você consegue achar o positivo e o negativo aqui você consegue achar o positivo e o negativo então é isso aí pessoal